E nesse vídeo, a minha opinião após 4 meses com a Maze Fit Balance, que é hoje um dos smartwatches mais completos da Maze Fit e do grupo Xiaomi aí no geral. Na descrição tem o link de review, tem o link de compra, tem também os links dos meus grupos no Telegram com promoções, cupons e smartwatches. Vale a pena participar, além da novidade que é o meu novo canal de reviews, um outro canal. Dá uma olhada aí. Bom, então tá aqui, modelo bem interessante, bem completão. Vamos ver nesse vídeo pontos negativos, positivos e se vale a compra, tá? No ano passado a gente não teve o GTR 5, a Maze Fit ficou nos devendo, espero que esse ano venha a nova linha GTR, tá? Talvez eles pulem o número 5, isso já aconteceu outras vezes, talvez vá para o número 6, né? Isso aqui é como se fosse o GTR 5, tá? Então eles lançaram uma linha nova, a linha Balance e a linha Cheetah. A linha Balance muito completa, com a maior tela da Maze Fit até hoje, 1.5. Você tem a bioimpedância aqui nos botões laterais, igual o Galaxy, né? Galaxy Watch 6. Na parte de baixo ganhou um sensor de temperatura de pele, né? Que é bem interessante. Manteve aí os sensores com uma boa qualidade, batimento, oxigênio, estresse, sono REM e continua com a carga magnética. Não foi dessa vez que a Maze Fit colocou o carregamento por indução, né? Por exemplo, a Huawei já tem. Espero que em uma próxima geração eles coloquem. E outra grande novidade é o ZipOS 3.0, que ficou espetacular. Então uma coisa que eu gosto muito desse relógio é que ele tem esse estilo GTR, então ficou muito bonito. A tela gigantesca é uma experiência muito, muito interessante. É um show à parte, né? Olha o tamanho dessa tela. Extremamente fluida, né? Realmente uma experiência diferenciada que a Maze Fit colocou aqui, tá? Fora os apps também que estão interessantes, depois eu comento essa questão. Gosto do acabamento, gosto que é um smartwatch relativamente fino e leve, tá? Isso são pontos bem positivos. Você tem aqui alumínio, né? Botões em metal também, microfone, sede de som para chamadas, para Alexa. Bem interessante. O design realmente lembra bastante o GTR. O que muda em relação ao GTR é realmente a pulseira. No GTR você não tem essa curvatura aqui. É um sistema diferente. Essa pulseira lembrou até da linha Galaxy Watch, né? O Galaxy Watch 46mm era nesse estilo. Passador duplo. Fecho de metal, né? Na parte de baixo ele estreia também uma novidade em termos de cores, que é esse cinza, que nunca teve. Normalmente é um black piano. Ficou bem bonito, né? Ao centro os sensores que eu já comentei. E remoção da pulseira com uma travinha ali bem jeitosa, bem bacana. A pulseira por dentro é muito macia. Então é um relógio que para o dia a dia é extremamente confortável, bem agradável. E essa telona aqui realmente deixa a experiência ainda mais completa. Bom, com o smartwatch no pulso é aquilo que eu acabei de comentar. Extremamente confortável. É uma ergonomia espetacular. Veste, encaixa no pulso de uma forma muito, muito boa. Realmente o design do projeto ficou bem diferenciado. Ele fica acima realmente do GTR4 em relação a conforto e ergonomia. Isso que o GTR4 já é um produto muito bem resolvido. E aqui para o meu uso ficou excelente. Eu gostei. Para o dia a dia é um produto que agrada. Você coloca ali e esquece que o relógio está no pulso. Usa o dia todo e simplesmente não tem incômodo. É um produto que tem muita bateria, então você vai carregar poucas vezes. É realmente bem legal. Fora isso, fora o conforto e a ergonomia que são excelentes, muito próximo de um top de linha de verdade. Você tem essa belíssima tela que traz um contraste, uma saturação, tudo muito equilibrado. Um ângulo mais difícil como esse, você tem uma visibilidade muito boa. Você nota a nitidez da tela. É um AMOLED de respeito. Para essa categoria, para essa faixa de preço, com certeza é uma das melhores telas do mercado. Falando, claro, da categoria dele, que é um intermediário premium. Mas te falar que ele não passa feio com top de linha não. Se pegar um TicWatch Pro 3 Ultra, até um TicWatch Pro 5, ele arranha, consegue bater de frente. Aí colocando um Galaxy Watch 6, um Apple Watch, já fica um pouquinho na frente dele. Mas realmente é um produto que entrega uma qualidade de tela muito, muito interessante. Acabei nem comentando, mas você tem essa parte aqui em volta, que é protegida pelo vidro. Essa parte em metal, que tem aqui as marcações, aliás, que ficou bem estiloso. A borda é bem fina. Gostei bastante. Achei muito, muito bacana. O legal desse relógio é que, além de trazer o ZipOS 3.0, que é atualizado, melhorado, ele traz praticamente as mesmas funções de TR4, funções que você encontra também no Falcon, no T-Rex Ultra da MagSFIT, funções avançadas para atividade física, treino intervalado, mapa de retorno, mapa offline, treino de força. Enfim, N recursos ótimos para um treino diário. No review dele eu explico bem essa questão das funções de treino. Dá uma olhada lá. Mas ele é bem completo mesmo. É um produto que realmente é acima da média. São mais de 150 modos com 5 ATM, GPS, GPS com muitos sistemas de posicionamento. Mas mostrando rapidinho o sistema para vocês, tem aqui os atalhos. Eu acho legal que ele tem aqui logo o Bluetooth, Wi-Fi. Você pode também adicionar acessórios de treino via Bluetooth, que é bem interessante. Observe como o sistema é fluido. É uma coisa que eu gosto muito, acho um ponto bastante positivo. A fluidez, acho que é o Amazfit mais fluido que eu já usei até hoje. Muito fluido mesmo, muito agradável. Te entrega uma experiência diferenciada. Para sim, você tem a parte de notificações que é bem organizada também. No review eu mostrei para vocês. Para o lado aqui os atalhos, os blocos e tal. E como ele é um sistema atualizado, um sistema novo, você segura o apertado aqui. Você consegue adicionar aqui mais menus, remover, personalizar. Isso aqui é coisa de top de linha, que agora os intermediários premium estão tendo acesso também. E para o outro lado, as outras funções. Só que no caminho contrário. Botão de baixo, os modos. Você consegue personalizar os botões também. Botão de cima, segura o apertado, Alexa. E apertou uma vez, abre o menu com todas as funções. E aí a Amazfit não resistiu e trouxe o menu com meia para o seu sistema. E eu achei que casou bem. Ainda mais com essa tela gigantesca. Boa parte dos ícones, eles cabem na tela. Não corta muito. Achei isso bem interessante, graças a essa tela gigantesca. Você tem aqui o Spotify Premium, tem aqui o app integrado com o Google Maps, tem o GoPro, tem o Radar Bot, tem o Home Connect. Então você tem funções avançadas. A loja melhorou muito. Eu lembro quando lançaram a loja, acho que foi no GTR3, GTR3, GTST, tinha 10 apps, 11 apps. E já foi bem interessante. Hoje você tem praticamente 200 aplicativos e continua crescendo. Por isso que no próximo ano, esse ano, próximo ano, passe principalmente os 300 apps. Acredito que eles vão continuar lançando apps novos. Então assim, é bem interessante. Aqui o medidor de temperatura. Aí você tem a bioimpedância. Enfim, não vou mostrar por ícone porque é bastante coisa. Mas ele é bem completo mesmo. Como falei, é um dos Amazfit mais completos até hoje. Eu acredito que seja o mais completo. Realmente entregou uma quantidade de funções enorme. É realmente uma quantidade muito boa de funções. Já na questão de bateria e certificação, é um produto excelente. 5 ATM, lá de vontade. 14 dias de bateria. Lógico, vai depender do uso e tal. No review eu explico bem essa questão. Mas é um produto que você não passa raiva em termos de bateria. E para fechar, vale a pena ou não vale a pena comprar esse smartwatch? No lançamento dele, que eu acho que ainda não estava tendo a taxação do AliExpress, mas ele estava valendo muito a pena, um preço bem interessante. E aí a partir do momento que entrou a taxação, ficou praticamente impossível de comprar ele. Não valia a pena comprar pelo dobro do preço, por R$3.000 ou mais. Não fazia muito sentido. Hoje você encontra ele no Mercado Livre por um bom preço. Também tem na Amazon. Então tem os links aí embaixo para vocês darem uma olhada. Hoje, sim, ele está valendo a pena, porque você encontra ele em lojas, vamos dizer assim, nacionais, que facilita bastante a vida. Você não precisa pagar aquele imposto gigantesco. Ele tem acesso a um produto de ótima qualidade. Em relação a outros modelos, ele vale mais a pena, por exemplo, que um Galaxy Watch 6, um top de linha? Sinceramente, eu prefiro pegar a grana dele e ir no Galaxy Watch 6. Eu acho um produto superior, porque realmente é um top de linha. Entretanto, todavia, tem gente que não quer um top de linha, por N motivos. Um deles, bateria, muito ruim, muito pouca bateria. Aqui você tem uma experiência próxima de um top de linha com 10 vezes mais bateria. Então, eu acho que isso já faz muito sentido, faz o produto fazer muito sentido. Fora que ele tem funções de um Galaxy Watch 6, como bioimpedância, você tem ali o sensor de temperatura, monitoramento mágico de tudo, enfim. No geral, ele entrega uma experiência próxima de um top de linha, sem ter aquele grande problema de ter pouca bateria. Mas é isso, aí fica a seu critério. Se você acha que vale a pena, pode ir. O produto é fantástico. Na descrição tem o link de review, tem o link do meu novo canal, dá uma olhada aí. Fico por aqui, até o próximo vídeo.